Estou aqui na barraca do Lídio, olha que linda que está, as uvas, olha aqui, olha só. Lídio, você gosta de uva, Lídio? Gosto. É difícil alguém que não gosta de uva, né? Com certeza. Eu nunca ouvi ninguém falar, ah, uva eu não gosto. Todo mundo gosta. Pois é, isso aqui é ótimo pro coração. Todo mundo deveria abusar da uva. Agora, essa aqui ainda é a mais barata, não é? É a mais barata. Essa aqui é a melhor ainda, que ela tem muitos poderosos antioxidantes, previne o envelhecimento, principalmente fazer o suco da uva com a casca, ajuda a baixar a pressão arterial, sabia? Não, não sabia não. Pois é, quem tem pressão alta, pega todo dia, dois caixinhos de uva assim, ó, lava bem lavado, um copo de água, põe o notificador, bate bem batido. Não precisa coar não, porque o segredo está na casca. Toma todo dia de manhã, é ótimo pro coração e é ótimo pra baixar a pressão arterial e previne inúmeras doenças. Põe bastante uva na sua vida, uva, suco de uva, em vez de você comprar aquele suco industrializado, aproveita e faz em casa. Ó, seu André, leva uva pra nós fazermos lá em casa? Vou levar, vou levar, vou levar bastante uva, olha aqui, vou levar assim. A uva verde também, ela também tem os mesmos princípios ativos, pode usar o suco de uva, pode ser a verde também, qualquer tipo de uva. A uva, quanto mais vermelha, mais antioxidante ela é. Olha essa aqui, que bonita que ela está, olha, olha esse cacho de uva, veja só, olha aqui, que coisa mais linda. Isso aqui não é a mão de Deus, gente, não é possível. Ai, seu André, a mão de Deus, a mão do senhor, leva pra casa, seu André. Pois é, vou levar pra casa, vou levar sim. Olha, essa uva, você deveria dar pro seu filho todo dia. Se ele comer pelo menos três uvas dessa por dia, vai prevenir inúmeras doenças. Pessoas de idade, pra toda idade, mas pessoas de idade não deveriam ficar sem usar uva todos os dias, que é maravilhoso. Gosta de uva? Uva, uva é bom pro coração. Pro coração, isso mesmo, acabei de falar agora, tá? Melhora a pressão arterial. Então, suco de uva, geleia de uva, você sabia que você pode fazer geleia de uva em casa? Em vez de você usar açúcar, usa adoçante, forno e fogão. Que fica melhor, porque açúcar refinado não faz bem pra ninguém, tá? Então, uva.